Nossa, olha aquilo ali pessoal, nossa mano, olha isso pessoal, cara do céu, cê é louco mano Amém Tchau, tchau. 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 local, correto? Essa pessoa que fez essa maldade, que fez isso aí, não sei se foi uma ou mais, mas essa que pelo menos que eu escutei a conversa, ela não conseguia viver em paz, chegou até o ponto de dar um tiro na própria cabeça, então fica a pergunta, eu não sei se será que é ela que ronda, será que é ela que busca justiça ainda, certo? Ou essa pessoa que acabou se matando próximo ao lugar que foi enforcada ela? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ai, minha nossa! Pessoal, é o seguinte, apertei aqui um botãozinho aqui da câmera, certo? Foi esse estralo. Pessoal, é o seguinte, esse local aqui, eu não preciso nem dizer muita coisa pelos vídeos que eu já gravei aqui, estou retornando porque é o local que merece uma nova gravação, certo? E até pelo comentário aí do local que agora estou passando para vocês, certo? Cara, aqui você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho alguns vídeos, certo? Arquivados no computador que eu não posto no YouTube porque não acontece nada, cara, tá? Ah, tem vídeos aí, acontece aqui, tal, tal, tal. Tem um vídeo lá que não acontece nada, certo? Então os vídeos que eu coloco são os que acontecem. A gente pode ter certeza que aqui nós vamos conseguir alguma coisa. Pode ter certeza, escuta o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Cara, eu vou achar um lugar fácil de chegar ali, certo, pessoal? Que o mato ele está muito alto mesmo, é perigoso, entendeu? Aí, ó. Cara, já estou arrepiado logo aqui, ó. Pessoal, dessa vez está tão alto o mato, mas minha primeira vez que eu vim aqui, o mato ele abriu de uma forma que foi impressionante, cara, foi impressionante. Eu já estou começando a arrepiar, pessoal. É olhar para o lugar, eu arrepio, certo? Ai, minha nossa. É o seguinte, eu vou pedir licença logo daqui. Licença. Vamos lá, vamos cortar esse mato aqui, ó. Caso der alguma coisa errada, eu volto. Cara, eu não sei se vai dar por aqui, cara. Esse mato fura. Eu acho que dá por aqui, ó. Esse mato fura aqui. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Opa, opa. Opa. você é louco pessoal o seguinte o que acontece aqui licença esse local aqui eu estou arrepiado olha isso olha isso eu estou muito arrepiado porque aqui nessa mureta nessa mureta correto eu vi sentado aqui sentado aqui eu estava ali certo e eu vi sentado aqui opa opa você é louco pessoal você é louco eu comecei opa 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 eu escutei alguma coisa pessoal eu vou apagar a luz aqui para vocês terem uma ideia olha lá olha que bacana aquilo apesar que aqui cara você é louco eu já fiz isso e deu certo de ver sentado ali cara eu estou arrepiado me dá arrepio eu te juro que eu sinto arrepio olha isso olha isso eu fico arrepiado mas eu vou fazer isso aqui nesse local eu vou fazer isso aqui eu vou apagar essa luz azul é de um poste que tem ali certo e aquilo lá longe é a lua pessoal quando eu fiz isso que eu apaguei que eu virei para cá cara que eu vi sentado ali foi espetacular opa 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 a minha nossa você é louco mano cara é só de lembrar que tinha alguma coisa ali pessoal eu ter esse sentimento aqui cara você é louco mano nossa olha aquilo ali pessoal nossa mano olha isso pessoal cara do céu você é louco mano nossa mano você é louco cara minha nossa cara dá licença você é louco cara você é louco pessoal eu estou inteiro cara olha isso cara o negócio arrastou cara você é louco velho minha nossa cara minha nossa minha nossa mano você é louco pessoal pessoal cara dá uma olhada cara eu não acredito nossa mano dá uma olhada nisso pessoal você é louco olha isso cara você é louco cara minha nossa cara o bagulho é ruim eu não acredito na minha frente mano eu não acredito eu não acredito Vamos lá. Vamos lá. Cê é louco, mano. Cê é louco, pessoal. Cara, é impressionante, cara. É impressionante, cara, isso aqui, ó. Olha o tanto que ele arrastou aqui, certo? Cara, cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Cê é louco, velho. O que é isso? Cara, o que é isso, cara? Olha isso, ó. Tipo uma cruz e alguma coisa escorreu ali, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa, cara. Cê é louco, mano. Ai, minha nossa, cê é louco, cara. Opa, 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 opa. Ah, opa, 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 cê é louco, mano. Eu é horrível ficar aqui, cara. Mas eu tenho que ir de quarto em quarto aqui, certo? Cara, eu tô impressionado. Os carrapichos estão me furando aqui o tempo todo, cara. Cê é louco, mano. Cara. Cê é louco, mano. o que é isso aqui pessoal a sensação que eu tenho aqui dentro é horrível é horrível eu quero saber o que é isso aqui opa, 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 opa escutei algo pra cá pessoal escutei algo pra cá pessoal, como faz? opa, 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 minha nossa cara, eu vi alguma coisa passar aqui do meu lado pessoal, cê é louco, mano eu vi alguma coisa passar aqui do meu lado olha isso, me arrepiei de novo, cara até a lanterna ficou um pouco fraca cê é louco, cara eu juro, passou alguma coisa aqui do meu lado tá aqui comigo tá aqui nesse momento aqui dentro desse quarto, cara e eu não tô entendendo parece que eu tô ficando meio surdo eu não sei, sabe o ouvido parece que ficou meio deu uma tapada quando igual cê tá cê tá descendo a serra e aí fica surdo fiquei dessa forma aqui agora eu passo do meu lado aqui agora aqui, ó, assim, ó cê é louco cara, é muito foda, cara cê é louco, mano opa, 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 opa cê é louco, mano cara, eu não acredito, mano cê é louco, mano minha nossa, cara ai, minha nossa cara do céu cê é louco, mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Minha nossa, cara Cê é louco, cara Pessoal, é terrível, cara E olha, dá uma olhada nisso aqui, ó Lembra que eu falei das vestes dessa mulher, cara? Cara, agora minhas pernas tão bombas, pessoal Cê é louco, mano É o seguinte Minhas pernas tão bombas, cara Eu vou ter que Eu vou ter que vir pra cá, ó Pera aí, eu vou ter que dar uma respirada, mano Cê é louco, mano Aí, ó Opa, 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 opa O telhado tá estralando, cara O telhado tá estralando, pessoal Cê é louco, mano Minha nossa, cara Cê é louco Pessoal, vou ter que entrar de novo, cara Escuta O silêncio é tão grande Tirando esse grilinho aí Opa, 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 opa Cê é louco, ó Vamo lá Ai, minha nossa Pessoal, como eu falei pra vocês Ali no fundo, certo? Cê é louco, mano Aqui foi terrível, mano Pessoal, sabendo que tem essas coisas aqui Não é fácil, não Ai, minha nossa Cê é louco, cara Cê é louco, cara Cê é louco, cara a entidade que esteja aqui, o que apareceu para mim. A primeira vez que eu estive aqui, que eu vi perfeitamente sentado ali fora, que eu não consegui filmar. Você está tentando se comunicar comigo? Tem algo querendo se comunicar comigo? Sem ser essas manifestações? Nossa, mano, vocês viram isso? Você é louco, mano! Minha nossa, cara! Você é louco, mano! Cara, vocês viram isso, mano? Minha nossa, cara! Cara, olha isso, mano! Cara, você é louco, velho! Minha nossa, mano! Impressionante, cara! Olha isso, pessoal! Você é louco, velho! Cara, vocês viram isso, cara! Isso aqui mexeu, cara! Isso aqui fechou! Eu vi isso aqui fechar, cara! Eu não sei se a câmera pegou, mas isso aqui fechou, cara! Eu tenho certeza que isso aqui fechou, mano! Você é louco, velho! Cara, o que que é isso? Ai, minha nossa! Opa, 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 opa! Cara, você é louco, mano! É horrível, pessoal! Ai, minha nossa, cara! Eu quero filmar aquele negócio ali no canto pra ver o que que é, mas... Foi horrível mesmo! Cara, o que que é isso? Cara, deixa quieto isso aí! Você é louco, o lugar não tá legal, velho! Pessoal, é o seguinte, cara! Não acredito nisso aqui, mano! Cara, eu tava me aproximando isso aqui fora! Isso aqui é um quadro... Esse negócio aqui voou, bateu ali, cara! Estourou! Você é louco, pessoal! Minha nossa, mano! Ai, minha nossa! Você é louco, cara! Pessoal, eu tava falando pra vocês, ó! Tudo que aconteceu aqui... Que arrepio horrível que me deu agora! Vocês desculpam, cara! Tá doendo o meu estômago! Ai, minha nossa! Você é louco, velho! Ai, minha nossa! Cara, você é louco, pessoal! Cara, você é louco, mano! Minha nossa, velho! Ah, não, cara! Deixa eu contar logo pra vocês aqui, velho! Pessoal, é o seguinte, esse fundo aqui, correto? Esse é o fundo onde tudo aconteceu, certo? Onde tem essa tal árvore aí que ela foi enforcada? Eu não sei! Eu só sei que o vestido foi encontrado ali! E as coisas foram encontradas ali, tá? Opa, 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 opa! É isso, pessoal! Tá? É isso mesmo! Aqui, nesse fundo, certo? Onde tudo aconteceu, certo? Ai, minha nossa! Você é louco, velho! Sensação horrível, cara! Que dor no estômago! Ai, minha nossa! Cara, você é louco, mano! Ai, opa, 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 opa! Nossa, mano! Você é louco, velho! Ah! 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 É isso cara, até a próxima pessoal, senha louco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí